NAVIO ATRACADO NAVIO ATRACADO NAVIO ATRACADO NAVIO ATRACADO COM SEGURANÇA Vem comigo A manobrinha era construída SUPER TÉCNICA NAVIO ATRACADO NAVIO ATRACADO Muito grande Coisa de uma manobra Comandante feliz Ainda faço um exercício Let's go TIPULAÇÃO TIPULAÇÃO CHINESE CAPITAN É MUITO TIPULAÇÃO TIPULAÇÃO MUITO MUITO OK CAPITAN Muito obrigado O que você acha da manovrinha, CAPITAN? A manovrinha é boa ou não? Muito obrigado Boa viagem, CAPITAN TIPULAÇÃO 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 AÄ, GALERA! O NAVIOZinho saiu da ULTRA NAVIOZinho bom, comandante gente boa pra caramba, vim tomando um chazinho mas lá fora tá brabo eu vou ter que desembarcar entre a 6 e a 4 valeu? fica sentadinho aí que tá perigoso pra você vir aqui, ok? tamo junto tá perigoso